E diz assim, lá em Abacuque, no capítulo 3, versículo 19, o soberano Senhor é a minha força, Ele faz meus pés como os pés de um servo, Ele me permite pisar nas alturas. Olha só, a soberania de Deus é maravilhosa, isso é bom de ser lembrado, porque a vida às vezes nos deixa com uma série de perguntas, né? A gente está toda hora questionando, principalmente quando a gente se depara com a dor, e a gente tem se deparado com a dor nos últimos tempos. Um versículo muito especial da Bíblia sobre a nossa resiliência é esse que a gente lê em Abacuque, é esse que mostra pra gente que é como um servo que Deus cuida da gente, que Ele leva a gente para os lugares onde muitas vezes a gente pensa que não vai suportar, mas Ele nos dá força. Essa força vem de Deus. Gente, essa passagem é linda, de falar assim, enquanto o profeta Abacuque tinha perguntas pra Deus sobre por que o povo estava sofrendo tanto no cativeiro, ao mesmo tempo ele também confiava no Senhor, confiava na força de Deus. E é uma lição pra todos nós. Às vezes a gente não entende mesmo o que está acontecendo com o que a gente está vivendo nesse momento, mas a gente deve fazer como o profeta Abacuque, a gente deve confiar em Deus, mesmo e principalmente nos momentos difíceis, principalmente com essas questões tão delicadas. Quando a gente entrega essas questões nas mãos de Deus, deposita aos pés da cruz, a gente descansa. E esse é um desafio diário, se não a cada instante, né? Porque toda hora a gente tem assim a tendência de fraquejar, porque a gente é humano. Mas aí é quando sou fraco que somos fortes, né? Que sou fraco, que sou forte, como a gente leu ontem na palavra do dia, porque essa força vem do Senhor. Vamos confiar nessa força e viver uma vida cada vez melhor? Esse é o nosso desafio.